Música Brasília recebe representantes de mais de 150 países que vêm à capital federal participar do 8º Fórum Mundial da Água. Pela primeira vez, um país do hemisfério sul vai receber o maior evento mundial sobre recursos hídricos. E a população já pode participar de graça de diversas atrações aqui na Vila Cidadã. Um espaço de mais de 10 mil metros quadrados montado no estacionamento do estádio Manegarrincha. Até 23 de março, a Vila Cidadã vai funcionar das 9 horas da manhã até as 9 da noite. E se a preservação da água é indispensável para o futuro das crianças, que tal começar por elas a conscientização de que se não for cuidada, a água pode acabar. Essa lição a Alana já aprendeu. Eu tenho evitado de demorar no banho, evitado de ajudar meu pai a lavar o carro sem desperdiçar muita água, evitado ficar brincando de banho de água com a mangueira, evitado de fazer muitas coisas que desperdiciem água. E a criançada marcou mesmo presença no primeiro dia de funcionamento da Vila Cidadã. A Maria Júlia tem só 11 meses, mas os pais fizeram questão de levá-la ao evento. Já vai começando já a aprender, né, como que o processo, como que deve ser, né. A questão da conscientização é importante já desde bebê mesmo. Esta é a primeira vez que a Vila Cidadã integra as atividades do Fórum Mundial da Água. Uma forma encontrada pela organização do evento para envolver a população e conscientizar sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos. Nós temos aqui um espaço que receberá 30 mil pessoas durante toda a semana, com as mais diversas atrações, envolvendo as pessoas diretamente no tema da água. Por aqui tem muitas atrações. Esta máquina, por exemplo, mostra todo o processo de reciclagem de garrafas PET. O visitante acompanha desde a trituração do plástico, passando pela fabricação de uma nova embalagem, até o envasamento de água. Já aqui, usando um óculos de realidade virtual, é possível simular um voo de asa delta sobre rios. O Felipe adorou a experiência. Eu achei muito legal que as imagens são muito bonitas e dá realmente a sensação de voar de asa delta. Eu vi várias imagens que eu nunca tinha visto antes, nem na internet, nem em lugar nenhum. E eu acho legal que dá para você olhar os redores e ver os rios, os lagos para trás e para os lados. Eu estou achando muito legal que eles estão conscientizando bastante a população das coisas de água. Nos próximos dias, a água vai ser um dos principais assuntos discutidos na capital federal. Tema oportuno para o momento, já que a cidade está saindo de uma das maiores crises hídricas desde a inauguração de Brasília. É uma alegria poder estar inovando com a Vila Cidadã, esse espaço que permite a participação de crianças, de jovens, de adultos, de brasileiros e estrangeiros do mundo todo, compartilhando as suas experiências em relação à água e adquirindo uma nova consciência em relação a esse bem precioso. Nós estamos tratando do tema mais importante para o futuro da humanidade, que é o tema água.